Olá, confira agora os destaques da sessão plenária desta quinta-feira, dia 27 de agosto. Os vereadores realizaram a primeira discussão de um projeto de lei da autoria do Poder Executivo. Essa proposição modifica a estrutura administrativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Santa Maria. Além desse projeto de lei, duas moções de congratulações foram aprovadas. A primeira é destinada ao Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul, Delegacia de Santa Maria, Nona Sub-Região. Essa é a proposição de autoria do vereador Adhemar Possobon. Já a segunda é destinada à cooperativa de crédito Cressol, pelos serviços prestados à comunidade. De autoria do vereador Luciano Zanini Guerra. Também foi aprovado o requerimento da Comissão de Educação, solicitando a inserção de um artigo nos anais da Câmara. O artigo, de autoria de Tieser Farias, tem o título Ir ao Colégio, Tudo ou Nada, Tudo. Continue acompanhando as notícias da TV Câmara, no canal 18.2 e nas nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania.